A gente começa essa edição do Brasil em Dia com informações do continente gelado, porque amanhã será reinaugurada a Base Brasileira Comandante Ferraz. O vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, embarcaram agora pela manhã para a Antártica. A nossa equipe já está por lá acompanhando tudo. O repórter Maurício de Almeida tem as informações. Olá, Renata. Bom dia. A equipe da TV Brasil chegou ontem aqui na ilha de Rei Jorge, na Antártica, onde fica a Estação Brasileira Comandante Ferraz. Foi uma longa viagem. Nós partimos na última segunda-feira de Punta Arenas, que fica no extremo sul do Chile, a bordo do navio Almirante Maximiano. Atravessamos o Estreito de Drake, que é considerado um dos mais perigosos do mundo. Ponto de encontro dos oceanos Atlântico e Pacífico. Lá, as ondas podem ultrapassar 11 metros de altura. O mar estava um pouco bravo e o comandante decidiu ficar parado durante 31 horas, guardando o maior tempo para a travessia. Com isso, passamos pelo Drake com ondas consideradas moderadas pela região, mas elas ultrapassaram os 4 metros de altura e os ventos chegaram a 120 km por hora. Nós desembarcamos em segurança aqui na Antártica, onde amanhã vai ser reinaugurada a Estação Comandante Ferraz. Vou virar aqui um pouquinho para mostrar a nova Estação Brasileira na Antártica. Ela está bem ali atrás. Essa estrutura que está sendo montada aqui é para a festa de inauguração, cerimônia que vai contar com a presença do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. A nova estação tem 17 laboratórios. O governo federal investiu cerca de 100 milhões de dólares nessa construção. E a estação é considerada uma das mais modernas do mundo. Hoje, aqui na Antártica, é verão. Nós estamos nessa temporada de verão e o dia amanheceu com um lindo sol. Céu azul, o ventinho moderado, a temperatura por Antártica é muito boa, cerca de 2 graus. Vou voltar aqui mais um pouquinho para mostrar a beleza desse continente Antártico. Realmente, um lugar muito bonito, principalmente um dia como hoje tem sol. Mas, para amanhã, existe uma previsão de neve aqui na Antártica. Vice-presidente da República, Hamilton Mourão, antes de embarcar aqui para a inauguração, conversou com a repórter Márcia Fernandes sobre a base brasileira. Qual a expectativa do governo federal em relação a essa inauguração, a essa reinauguração da estação? Ela vai dar melhores condições de trabalho para os nossos pesquisadores, vai manter essa nossa presença nesse trabalho que está sendo feito pela comunidade científica internacional, de buscar respostas e buscar avanços no conhecimento e tecnologia, e de outras áreas que são pesquisadas lá. E, ao mesmo tempo, permite que a nossa marinha faça um adestramento em termos de logística, em termos de deslocamento em águas que não são tão tranquilas assim como são as águas que se destinam até chegarmos ao continente Antártico. Antártico, 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 Ant